Bom dia, bom dia. Estou hoje na cidade de Maranguape, cidade cearense Maranguape, distante 27 quilômetros apenas da capital fortaleza. Maranguape. Maranguape é a cidade natal de dois grandes brasileiros, Capistrano de Abreu e Chico Anísio. Veja lá no fundo a Serra de Maranguape, uma serra linda, várias cachoeiras, cascatas que depois mostrarei aí em vários vídeos. Aqui o centro de Maranguape, terra de Chico Anísio e de Capistrano de Abreu. Veja a pracinha bonitinha com bancos, o comércio aí, a igreja, mostrando a história de Maranguape. Muito bem, em outros vídeos, estive aqui em outro dia, hoje são 13 de março de 2017. Há poucos dias, há duas semanas, estive aqui em Maranguape visitando a casa onde nasceu o humorista Chico Anísio. Fiz ali alguns vídeos que estão expostos aí em minha página no YouTube sobre o Chico Anísio. Pois bem, veja que pracinha linda. Já que mostrei um pouco sobre o Chico Anísio nos outros vídeos, neste aqui, aproveitando aí a pracinha de Maranguape, quero apenas mostrar quem foi Capistrano de Abreu, que nasceu também aqui. Capistrano de Abreu, o nome completo era João Capistrano Honório de Abreu. Ele nasceu, obviamente, aqui, na mesma cidade onde nasceu o Chico Anísio Maranguape, no dia 23 de outubro de 1853 e faleceu no Rio de Janeiro, em 13 de agosto de 1927. Capistrano de Abreu foi um grande historiador brasileiro. Veja aí, nesse momento, a igrejinha católica. Veja aí, ó, na praça, em uma das praças principais aqui de Maranguape, uma igreja católica. Como todos sabem, sou ateu, sou ateu. E alguém poderia perguntar, por que um ateu está filmando aí uma igreja católica? Por quê? A resposta é simples. Porque, devido à cultura brasileira, as igrejas católicas são marcas históricas de vários lugares brasileiros. Então, eu filmo as igrejas católicas porque elas fazem parte da história do Brasil. Se, por exemplo, veja aí a igrejinha, ó, se, por exemplo, alguém demolir a igreja que aí está, se ela vier a ser demolida, acabou-se a história de Maranguape ou de qualquer cidade. Porque as igrejas católicas, como já disse, fazem parte da história do Brasil. Demolir uma igreja assim, esse prédio aí seria demolir a história de um lugar. Entendeu? É por isso. Sou ateu, repito. Veja lá mais uma rua linda aí de Maranguape e lá ao fundo a Serra de Maranguape, com suas cascatas, restaurantes, né, quedas d'água lá e tal. Muito bem. Aí está uma das praças principais da cidade onde nasceram Chico Anísio e o historiador brasileiro Capistrano de Abreu. O Capistrano de Abreu, como já disse, foi um dos primeiros grandes historiadores do Brasil e também produziu muito na área da etnografia e da linguística. O Capistrano de Abreu fez seus primeiros estudos por várias escolas. Em 1869, viajou para Recife, onde ali cursou Humanidades, retornando ao Ceará dois anos depois. Em Fortaleza, foi um dos fundadores da Academia Francesa, órgão de cultura e debates progressista e anticlerical, que durou de 1872 a 1875. O vídeo está chegando ao final e vou parando por aqui com as imagens de uma das praças de Maranguapi, no estado do Ceará, a 27 quilômetros de Fortaleza. Fui.